aloha pessoas para quem não me conhece meu nome é giovanna e eu sou do acho tendência e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do que foi a palestra do john drops lá na cnb conferência nacional de blogs 2017 ele é uma pessoa incrível eu já falei um pouquinho dele no outro vídeo mas eu gravei assim esses minutinhos dele falando de como foi chegar até lá que eu acho que vale muito a pena e serve muito de inspiração pra gente então se você é fã dele ou se você ainda não conhece quer ficar inspirado assiste esse vídeo oi 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 cuma é um pedimento brasil mas ele ficou que deu antes fazer uma ver você vamos lá então bom gente que no instagram levanta a mão. E, ó todo mundo, por que será? Gente, quem não me conhece, alguém aqui não me conhece? Ó, abra a patente. Quem não me conhece, meu nome é João, mas eu sou conhecido na internet, agora até para o meu pai e para a minha mãe, como João Drops. Sou blogueirinho. Então, eu criei uma conta no instagram, eu sempre gostei de internet, eu sou o rato da internet, desde fotolog, então não tem fotolog aqui? Ai, que foto, isso é vergonhosa da gente. E aí, eu criei o instagram em 2010, só que na época, quem aqui já viu, ó todo mundo tá perguntando, quem aqui já viu foto de comida que alguém já postou no instagram? Foto de paisagem. Todo mundo postava isso. Isso me incomodava muito, por que assim, eu abri o instagram e todo mundo postava a mesma coisa, e eu não queria postar isso. Aí eu pensei, o que que eu posso fazer? Eu sou o palhaço da turma, sabe? Sabe aquele menino, tá todo mundo chorando, eu tô rindo, sou eu. E aí eu falei, cara, eu vou levar o que eu gosto de fazer, que é o humor, pra internet. E eu comecei a fazer isso, tipo, gravar vidas no instagram, engraçadinhos, pra meus amigos, na época eu tinha 1500 seguidores, um influenciador. E aí, em 2014, eu sempre gostei, já começou, eu gosto muito de moda, mas eu sou a favor do, de estilo, do que tendência. Eu acho que as pessoas acabam se julgando, se pregando muito pra, através da tendência, e acabam esquecendo o que ela gosta, do bem-estar dela. E eu sempre acompanhei red carpet, desfile e tal, e eu sempre gostei de ficar comentando no Twitter, no Twitter, que eu achei que fala Twitter. E aí, em 2014, a Kim Kardashian, vai ir ler de novo, né, postou uma foto usando o vestido da Bowman, o vestido dela super curto, e a galera começou a criticar ela porque ela tava usando esse vestido. E aí, eu tava na bad, eu tinha combinado um relacionamento com o crush, então eu não saía de casa, então tá isso, né, tipo, aí já tá bad. E aí, eu passando no meu quarto pra cozinha, tinha um tapete da minha sala de destaque, eu juro, gente, eu juro por Deus, lembrava a estampa do vestido dela. Eu acho que foi assim, aí ele pegou o meu tapete pra fazer o vestido dela. E aí, cara, eu coloquei a roupa, postei pra os meus amigos, tipo, ninguém sabia que era aquele gordo que tava fazendo aquilo. Postei a foto, e a Kendall, a irmã dela, curtiu a foto. Mano, eu acordei, por mais que eu fiz a cara. E aí, eu fiquei surtando, porque eu já sou publicitário, né, e no outro dia, eu fui pra agência, aí o pessoal, John, todo mundo sabe conhecer como John, que é meu apelido dele, quem é? John, sua foto tem em todos os sites gringos. Eu, como assim, ué? Mas ninguém sabia quem era, porque, tipo, era o meme. E aí, eu percebi que a galera tava gostando daquela brincadeira. E aí, passou um tempo, rolou o casamento da Prita Gil, que aí todo mundo foi pro casamento, foi um casamento icônico, né? E a Anitta foi usando o vestido fast fashion, que foi R$ 80,00 o vestido. E a galera estava criticando ela por coisa disso. E aí, veio uma reflexão que me incomoda muito. Cara, como é que as pessoas estão criticando a nossa realidade? A nossa realidade não é usar Chanel, não é usar um Dior. Ó, Dior de novo, Clem. A nossa realidade não é essa. E a galera tem uma cobrança muito acessiva com essas celebridades, com esses tons no holofote, que me incomodou muito. E meio que pra levantar a bandeira, que eu também sou anitta, e eu também posso me sentir igual a nossa celebrity, eu peguei uma roupa, rasguei uma camisa, ai, eu rasguei uma camisa nova do meu pai pra ele matar depois. Aí, eu fiz, eu vestido e postei. E a foto viralizou de novo. E os artistas começaram a me seguir. E foi aí que eu percebi que aquela brincadeira ali, a galera estava curtindo. Até então, não tinha trabalho nenhum, era só brincar, era meu hobby. Eu sempre gostei de gerar conteúdo pra internet. Eu acho que o princípio de toda blogueira aqui, é tesão no que está fazendo. Não é o dinheiro. Então, o que eu fazia era brincadeira. E aí, eu postei a foto e tal, e eu comecei a fazer com os artistas que estavam me seguindo. E aí, só em um dia, o Bruno Gagliassa, a Giovana Elbanca, a Mariana Rios e a Giovana Torrelli, repostaram a minha foto que eu tinha feito com o Luke Teles. E aí, pronto. Eu comecei a ganhar seguidores. Eu comecei a participar de problemas de TV. Eu acho que eu só não fiz Faustão. Eu fiz Faustão, cadê você? Me chama. E eu comecei a virar matéria internacional. Eu saí no Vogue Paris, Vogue Itália, Vogue pra o Brasil. Até então, era uma coisa nova que ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Então, eu tinha pessoas que interpretavam de uma forma negativa que eu fazia e tinha forma positiva. Mas, graças a Deus, eu acho que o público abraçou o meu projeto e hoje eu tenho 840 mil seguidores no Instagram. Mas número não é nada. É isso que eu quero falar. Eu tô falando que são 800 mil pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho. Eu sei reconhecimento é gostoso. Não tô falando de números. Tô falando de pessoas. E é isso. Hoje eu trabalho com o Instagram e com minha imagem do bloguei. Agora já me conhece, né? Paravilhoso. Um dos motivos que a gente insistiu tanto em trazer aqui, porque era uma pessoa totalmente diferente do que a gente trouxe antes, nas outras CNVs. Era mais focado em beleza, moda, uma coisa bem... Não que eu não seja bela. Claro que é. É belíssimo. Por dentro e por fora. Mas que era uma coisa assim, totalmente diferente. Uma coisa... Um nicho assim que você criou, que você estourou com a sua criatividade, né? E a gente bate na tecla, né? De ser criativo, né? De ser original, né? De ser amor daquilo que a gente faz. Então, vamos lá agora para perguntar. Vamos. Hoje em dia todo mundo influencia digitalmente. Mas poucas pessoas conseguem conquistar um público tão grande. Você tem um público gigante, né? Não falando em números, mas um público que te segue, que te adora. Que te está lá, curtindo, comentando e tal. O principal ponto que um fundador deve ter, tá? Para fidelizar os seguidores. Qual é? Uma dica. Eu costumo falar que todo mundo aqui é influenciador. O influenciador digital, nada mais, nada menos do que aquela menina na escola que usava a chucha rosa e no outro dia estava todo mundo usando a chucha rosa porque ela estava usando a escola. Eu costumo fazer essa metáfora bem patrocinada brasileira. O que querendo olhar hoje no influenciador é isso. A gente dita algo para as pessoas consumirem. Então, uma pessoa que tem mil seguidores, ela influencia. Ela influencia aqueles mil seguidores que vão influenciar o ciclo de amigos deles e, às vezes, tem uma proporção muito maior do que uma pessoa de, sei lá, é muito fácil hoje você ver a influência do digital porque a internet te dá oportunidade para você criar algo seu. Hoje, você pega lá no Blogspot, cria seu blog e acabou. Você já tem um meio de comunicação lá gratuito para você arrasar. Mas aí que está a questão. É sustentar isso. É fidelizar esse público. Porque a questão que o que acaba acontecendo hoje com muita gente é cair numa mesmice. Porque você vai passando um ponto e você não tem evolução daquele seu projeto, daquele seu trabalho. Aí, sei lá, vamos falar de maquiagem. Aí, vamos falar de maquiagem no meu canal de segunda a sexta, a gente vai acompanhar no YouTube. Mas, uma hora, isso vai cansar, não vai não? Até você vai cansar porque você sente a necessidade disso. Isso aconteceu comigo de uma necessidade de abrir mais o meu conteúdo. Hoje, eu não faço só os looks. Hoje, eu faço o Vida no Instagram. Eu tenho um parceiro chamado Kimberley, bem linda, bem play, né? Que foi uma necessidade que eu tinha que trazer um conteúdo a mais para não fazer só aquilo porque, por mais que eu ame o que eu faço, eu quero trazer um público diferente. Porque o público que já acompanhou o trabalho já sabe o que eu queria. Eu quero trazer um outro público. a trazer um público diferente. E quem trabalha com criatividade, porque eu amo criar, eu amo ter ideias e ideias loucas, assim, é você se permitir a se renovar, a sair daquela caixa e criar, criar. Mesmo que a ideia é errada, você tem que tentar. Então, eu acho que é isso. Você não fica na mesmice. Não fica na mesmice. Oi, de novo! E aí, o que acharam do vídeo? Incrível, né? Ele é demais. Ele é sério. Uma das pessoas mais legais que eu já tive a oportunidade de conhecer. E depois do evento, ele ficou lá, tirou foto com todo mundo. Foi tudo, tudo, tudo de bom. Um exemplo para a gente seguir, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa o joinha. Deixa um comentário aqui embaixo, me contando o que mais vocês querem ver aqui no canal. E a parte mais importante, se inscreve, compartilha com todo mundo e vem fazer parte desse grupo. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.